Tem esse ritual oposto, a hora que eu quiser. A Ordem não matou a sua família, T-Bag? Vocês mataram a minha, e aqui tô eu. É exatamente isso que eu tô falando. O que você quer que eu faça? Eu tô fazendo tudo isso pelo bem maior, de tentar salvar as pessoas. E além disso, a gente tá se oferecendo pra ajudar a porra do diabo a... Por que matar a gente tá salvando alguém? Porque vocês tão com o Kian, e o Kian quer matar todos. Mas ele falou que quer ajudar todo mundo, caralho! E ele tava mentindo! Ele vai cometer um genocídio! Como isso é salvar alguém? O que que você quer que eu faça? Pra te convencer? E matar a família inteira do T-Bag não é cometer um genocídio? Eu não tava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas a Ordem tava, a Ordem tava. Mas eu não respondo por eles. Ah, não? Chega! Eu sinto que o propósito disso aqui já acabou faz tempo. Já acabou faz tempo. E qual é a sua decisão? Eu tô sério. Eu gritei pra você, peraí. Joguei os dois arcos no chão, assim. E tô assim, ó. O tentáculo faz o que quiser no T-Bag. Eu vou rolar a intuição também, foda-se, mano. Eu vou rolar a intuição em todo mundo nessa porra. Mestre, de novo, eu não vou rolar a intuição nos três agora pra saber se eles estão, tipo... Pode, você tem... Você mentiu, T-Bag? Seguinte, você e você com a intuição, vocês têm desvantagem, porque o Kian mostrou uma memória deles fazendo um pacto com o Diabo. Mas eu não vi o Joey. Você não viu o Joey, mas você viu o Dante e a Karina fazendo um pacto com o Diabo. Ah, eu vi os dois. E eu te falei do Joey. E eu te falei do Joey.